Pode fazer? Não... Não tem como deve ser... Juntem-se todos, ali está o strike e o... Eu vou abrir a correto, mete para lá! Mete para lá... Vai, vai, vai! Oiga, acerto. Ai! UAAAAA! CHUPAMOS! BOLA KOV MASTER! E ganhamos mano! Estava 0-0! É isso aí, mano. É isso aí, mano. É isso aí, mano. É isso aí, mano. É isso aí pra fazer clipe do gol.